Polícia Rodoviária 500 metros Lê um pouquinho, regra suspensão Passou a PRF, olhou no espelho Liga o foguinho Baixa a suspensão Baixa o palco Bota no toto A caminha mesmo E quem pega da PP Sai da frente da marca E a cara da PP Luciano Sper O moral de Terezinha E o Rio A sequência impactante Do Transa Se ficar dançando assim, desse jeito Vão achar que a música é boa Com o acesso fica perfeito Esse sorriso mais lindo do mundo De que a vida é maravilhosa E o jogo é lá dentro do mundo E que tal outro lugar pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dor de alegria Com você completando meu dia Viver a minha semana O meu fim de semana O meu feriado Não tem medo Com o feriado O meu desvaiado Daquela parte que diz Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Esperar minha semana, semana, meu feriado Meu remédio controlado, meu disco arranhado Daquela parte que eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Não adianta copiar Quando perguntam por aí qual a maior referência em reggae Todo mundo diz Bancadão, transa, som É feita ou outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você está ali Que estesa vai se matar Com razão eu te aleio Com você completando meu dia Esperar minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado, meu disco arranhado Eu tenho um barco que eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Esperar minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado, meu disco arranhado Daquela parte que eu te amo, te amo, te amo, te amo Eu tenho um barco que eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo DJ Paulinho, Master Produções Trensa, som Trensa, som Luciano C3, humoral de Teresina, Piauí Eu tenho um barco que eu te amo, 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 te Obrigado.